Ó galera, já cheguei aqui no estabelecimento do meu amigo Isso aqui é uma máquina de sorvete Ela é trifásica Também olha o tamanho do motor Olha o compressor aqui É um compressor Danfoss Só uma informação bacana sobre ele Ele aceita vários tipos de fluido 407, 134, 404 E 507 São compressor Danfoss Tem uma válvulazinha Shirai daqui E aí o cliente falou que o fluido refrigerante vazou Estou pressurizando aqui com 551 PSI Mas até agora nada Vou aguardar mais um pouco Tem um filtro Visor de fluido, de líquido Aqui fica o dispositivo de expansão E ali tem as válvulas solenoide de controle Ó galera, a descarga dele aqui é por baixo Tá vendo? Ele sai ali ó Aí vem aqui Entra no condensador Perde calor Sai aqui ó Aí vai por ali ó Olha lá mexendo Tá, aí entra no filtro Deixa eu ir ali do outro lado Ó, aí entra no filtro Que tem um visor de líquido Tá, ele sai por baixo ó Aí vai pro evaporador Não faz parte da minha rotina de trabalho Mas é pra um amigo Embora ele entende Mas não tinha os equipamentos né Então pediu pra eu vir dar uma força aqui pra ele Aproveitar aqui Compartilhar com vocês um pouco de conhecimento Principalmente sobre esse tipo de compressor né Compressor Danfoss Ele é bem semelhante a um compressor alternativo de geladeira né Semelhante assim Essas saídas que vocês estão vendo aqui ó Ele tem uma válvula soldada na própria carcaça Que seria a válvula de baixa né Digamos assim Que essa daqui ó Ela internamente ela tá interligada com essa Não é que tá interligada É que isso aqui é um tambor né Então o cara simplesmente soldou um aqui E soldou essa daqui Essa daqui é que vai É para o Aliás vem né É Essa daqui é de baixa Que vem do evaporador né Ali ó Ela vem aqui de cima Né Seria o retorno Seria a sucção Tá Então essa daqui seria de baixa Do ar condicionado seria a sucção né A tubulação de gás Como se fosse né Então Os caras colocaram isso aqui Pra gente medir isso aqui Essa aqui de baixo ó É a saída do compressor né A cabeça do compressor Seria a câmera de sucção e descarga Daqui ela sai Vai direto Pra cá ó Tá Pro condensador Então a saída de alta é aqui ó A alta Baixa Poderia ser aqui também né Se tivesse uma válvula Schreider aqui Tá Só pra deixar Essa explicação A gente tá procurando um vazamento aqui A gente tá procurando um vazamento aqui E eu tô gravando aí um vídeo completo aí Pra depois postar lá no canal Beleza Ó galera O que que a gente fez aqui ó O que a gente fez aqui ó Coloquei uma válvula Schreider nessa tubulação grossa aqui ó Essa tubulação só pra vocês entenderem Ela é o retorno do compressor né Ela é o retorno do compressor né Seria a linha de sucção Tá Segundo o técnico especialista Lá da empresa Falou que aqui dentro tem duas serpentinas Tá Então ele falou pra gente Pra testar as duas ao mesmo tempo Teria que mandar a pressão daqui pra cima ó Então foi o que a gente fez E a gente descobriu que tem um vazamento ali dentro ó Que ali ó Isso aqui é o capilar tá vendo Isso aqui é o capilar Tá Vem pra essas duas válvulas É Válvula de pressão né Essas duas solenoides aqui Achou aí É aqui ó É aqui É né Aí galera a gente achou Tira a mão aí ó Ela se divide aí né É Então é nesse caninho de carro Ixi Entendi É isso aí Agora Tentar fazer um Reparo aí com solda E se passar na No teste Como é que a gente solucionou Depois ó Reconectar essa tubulação aqui ó Que vai pra sucção do compressor Ela vai conectar daqui ó E aí a gente também tirou o filtro Aqui ó O filtro ficava aqui E a gente tirou Pra poder fazer O teste separadamente Aqui tem duas serpentinas Tá E ali tem a outra E o compressor E essas são duas solenoides Que eles fazem O próprio sistema Faz o balanceamento Do fluido né Conforme é necessário Esse é um compressor Trifásico Entendeu Entendeu E aquele é um compressor Danfoss Ó galera Então é isso mesmo ó Tá Aqui é o capilar Deixa eu gravar Pelo outro lado Aqui é o capilar Certo ó Aí ele é conectado Essa parte que sobe Se divide em duas Tá vendo Faz uma bifurcação Então o vazamento Ele tá bem aqui ó Ó O vazamento Tá aqui em cima Aqui ó Então vou tentar jogar Uma solda aqui Pra ver se funciona Tá Se não O que que eu vou fazer Eu vou eliminar Essa parte O que que isso aqui É um tubo de meia Uma porca né Isso aqui é um nipple Então o que eu vou fazer Eu vou pegar um tubo aqui Né Colocar esses dois tubinhos Dentro E soldar Entendeu Aí tá valendo Eu vou voltar lá É Na próxima semana Que o cliente vai Comprar o fluido refrigerante O filtro Pra gente trocar E aí Pra você acompanhar O próximo vídeo Onde que eu vou fazer A recarga de fluido refrigerante A recarga de gás Porque essas máquinas De De solvete Como vocês perceberam Né Uma máquina pequena Né Com compressor Eu não vi direito Mas eu acho que aquele compressor É de 5TR Salvo engano Tá Com motor trifásico Tá Então já fica uma dica Aí pra vocês também Né Que a máquina Aquele motor em específico Ele é trifásico Uma máquina bem pequena Né Aparentemente Mas super robusta Tá É A temperatura Ideal Pro congelamento Do sorvete Né Pra preparação do sorvete Tem que estar A menos 40 graus Então Pra você não perder O próximo vídeo Né A sequência desse vídeo Então já se inscreve No canal Deixa seu like E compartilha com os amigos Tá bom E antes de sair do canal Dá uma passadinha Sem compromisso No site do curso Que está com a promoção Sensacional 200 vídeo aulas Onde você vai aprender Passo a passo É Instalação de ar condicionado De 9 a 60 mil BTUs E vai ganhar 4 bônus exclusivos Comandos elétricos Para refrigeração Conserto de geladeira Placas on off Placas inverta Inversor de frequência É Refrigeração É isso aí Como vocês devem Ter percebido Aqui no meu canal Não é da minha rotina Esse tipo de trabalho Mas eu fui olhar E desenrolei Por que eu desenrolei? Porque eu entendo Do ciclo básico De refrigeração O diagrama Do ciclo básico De refrigeração Da máquina É No começo Parece um pouco confuso Porque a gente Não sabe Habituado com isso O ar condicionado A gente já sabe De onde as tubulações Saem Para onde que vai Quais os componentes Que ela encontra No caminho Ali você tem que se achar Mas é igual Você tirar A carta de motorista Em um Fusca Por exemplo E comprar um carro Super moderno No dia seguinte Assim que você recebe A habilitação Você vai ter Um monte de comandos Tudo diferente Daquilo que você viu Mas você pega as manhas Rapidinho Porque o conceito Básico de dirigir Você já tem Refrigeração Climatização Refrigeração Eles são primos São parentes Então você Tendo a noção Você aprendendo O ciclo básico De refrigeração Tudo certinho Para que que funciona Cada componente Os principais Quando você Chegar em um outro Tipo de sistema Vai demorar Um pouco Para você Se achar Mas você Não demora Para você Compreender A lógica De funcionamento Daquele equipamento E rapidinho Você já Fica perito Também Falou Tchau Tchau